Olha turma, bom dia! Hoje vamos falar sobre viver aprendendo sempre. Sabe que todo mundo já disse alguma vez, olha, eu já sei de tudo, viu? É, meu amigo, a pessoa que fala isso, essa pessoa, ela não sabe de nada. Ela realmente precisa aprender muitas coisas na vida ainda, porque a nossa vida é um constante aprendizado. Quando a gente se fecha numa redoma de vidro e fala, não, eu já sei tudo, eu já sei, eu sou o dono da razão. Ah, meu amigo, é aí que você se engana, é aí que a gente é pego nessa armadilha. A gente não está numa redoma, a gente está preso numa arapuca. Então, todos os dias, tenha a humildade de saber aprender, mesmo que seja dos mais novos. Sim, os mais velhos principalmente. Tudo bem, eu sei que você já sabe disso, mas você anda praticando isso? Você anda praticando o aprendizado todos os dias? Ou você se fechou numa redoma de vidro, se fechou para o mundo e já acha que é o dono da razão em tudo, hein? É, você pode estar equivocado. Porque quando a gente abre os nossos horizontes para aprender algo novo, alguma coisa nova, o nosso espírito cresce, o nosso espírito se enobrece, a nossa mente evolui. E você começa a enxergar as coisas diferentes, por um outro ângulo, uma outra perspectiva, dissociado da situação, dissociada da situação. Então tenha sempre em mente isso, o aprendizado constante, para que você abra sua mente para novos caminhos. De repente, você está aí preso num problema que você parece não encontrar solução. E quando você estuda mais um pouquinho a esse problema, quando você aprende alguma coisa nova sobre esse problema, você começa a ter uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova visão. E talvez ele se solucione muito mais fácil. Tenha isso em mente, o aprendizado constante, viver aprendendo sempre. Tenha um bom dia e uma maravilhosa quarta-feira. Mensagem para um dia melhor. 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 Obrigado.